Minha filha, de vez em quando, brinca comigo dizendo que ela não consegue dizer para as amigas dela e para os amigos o que é que eu faço. Ah, papai trabalha aí no digital. E eu diria para vocês, eu fui jornalista, trabalhei como jornalista, trabalhei no primeiro jornal de informática do Brasil, no Data News, depois eu achei que tinha que viver uma experiência num grande jornal, trabalhei no Globo, no jornal de bairro do Globo, durante um período. Andei, fui assessor de imprensa e tal, então a minha fase de jornalista, trabalhei em sindicatos, e essa minha fase jornalista passou, e depois quando eu comecei a trabalhar na internet, eu virei uma espécie de pesquisador num período, depois entrei no empreendedorismo, passei a empreender, resolvendo problemas das pessoas de presença na internet. Desenvolvi muito tempo sites, fiz software e etc. Comecei a escrever livro e tal, e aí eu acho que virei um futurista. Se eu tivesse que me filiar num sindicato, ou se eu tivesse que ter uma carteirinha profissional, como eu já tive carteirinha de sindicato dos atores, trabalhei sete anos com teatro, e já fui jornalista, já tive carteirinha, hoje eu crio uma carteirinha de futurista. E aí quando você vai pesquisar futurismo no Google, futurismo foi um movimento artístico, então aparece só isso. Aí você tem que colocar no Google futurismo administrativo, futurismo organizações, aí aparece futurismo. Aí eu fiz, estou aqui fazendo uma revisão desse conceito futurismo, e achei aqui uma definição. Futurismo é a disciplina que investiga, explora, traduz e acelera a possibilidade de um futuro pós-emergente, ou seja, de cinco a dez anos. Aí eu peguei essa definição como base, para refazer a minha definição sobre futurismo, e vou ler para vocês o que eu fiz em cima dessa definição. Abre aspas para o NEPO. O pessoal já me zoou por causa disso, mas abre aspas para o NEPO. Futurismo é uma ferramenta conceitual de sobrevivência. Pensamento barra teoria e proposta de ação barra metodologia, ou seja, teoria, metodologia, que investiga e sugere ações para que pessoas e organizações possam lidar melhor com o futuro de médio e longo prazo, visando resultados melhores no amanhã. Fecha aspas para o NEPO. Então, o que tem aí de interessante nesse processo? Então existe uma teoria que precisa ser feita, uma metodologia, e a gente está falando de médio e longo prazo. Quando a gente está tentando ver se vai chover, ou se vai comprar tal ação, ou se vai vender um carro, ou se está na hora de comprar ou vender um apartamento, isso não é futurismo. Você bota futurismo aí com a projeção de pelo menos 5, 10 anos, década e até de século, conforme a qualidade do futurista. Aí, sigo na minha definição, que eu coloquei aqui, fiz um segundo parágrafo e vou ler para vocês. Abre aspas de novo para o NEPO. Para que tenha êxito, o futurismo precisa de uma teoria forte, que permita identificar e classificar os padrões que regem a sociedade, compará-los com os fenômenos presentes e, a partir daí, apontar macro-tendências futuras, gerais e setoriais. Fecha aspas para o NEPO. Então, o que é interessante aqui? Teoria forte. E o mais engraçado, que toda a conversa que a gente tem sobre o mundo digital, sobre as projeções, a gente não fala de teoria forte. Ah, é sociedade do conhecimento. Tá, qual é a teoria? Ah, é quarta revolução industrial. Qual é a teoria? Quais são os padrões? Porque aí você vai dizer, NEPO, o que é teoria, então? Teoria, galera, é estudo de padrão. Você pega um padrão, já contei essa história de um cara que foi fazer o mestrado, e o cara falou, acha o padrão dos peixes do teu aquário. E ele ficou lá olhando para os peixes, e uma hora ele apagou a luz, os peixes se alinharam. Quando ele desligou a luz de novo, os peixes se desalinharam. Ou ao contrário, não lembro bem. E aí, ele falou, então existe um padrão. Luz acesa, alinha-se, eu acho que era isso, e luz não acesa, desalinha. Isso é um padrão. Então, quando você acha o padrão, você pode fazer projeção. Rima, padrão, projeção. Sem padrão, não tem projeção. De longo prazo, porque se eu aciono, se eu aperto A, aperto A, sai C. Então, aperto A, sai C. Então, procura o padrão e faz a projeção. Então, você precisa de teoria forte, para você poder projetar para frente. Teorias com T maiúsculos, eu vou citar o artigo de novo. São aquelas que, em qualquer campo, a partir das percepções iniciais, conseguem identificar e classificar padrões. Sem padrões teóricos, não há caixa alta em negrito. Nenhuma possibilidade de projetar cenários de médio e longo prazo. Vou repetir isso, porque está bonito. Sem padrões teóricos, não há nenhuma, 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 nenhuma possibilidade de projetar cenários de médio e longo prazo. Se você diz assim, ah, eu quero ser um futurista de excelência. Se você quer ser um futurista meio barro, meio tijolo, sai falando aí as tuas percepções, as suas sensações, o que você gosta. E aí você até vai fazer sucesso, mas você não vai ser um futurista de excelência. Não vai ganhar cinco estrelas daqui a cinco anos. Vai ganhar a estrelinha hoje, mas daqui a cinco anos, que é o que vale, que o futurista não faz projeção para hoje. A validade, a qualidade de um futurista não se mede no que ele diz e no sucessozinho que ele faz hoje. Falando para as pessoas o que elas querem ouvir. Ele joga para frente. E quando você olha de trás para frente, que você ganha as estrelinhas. É um Uber, é uma espécie de Uber que você só ganha estrela muito depois. Então, para você ser um futurista de excelência, você precisa de uma teoria forte. E hoje, as teorias de plantão que analisam a sociedade humana, como diz o nosso querido Thomas Kuhn, estão vivendo uma anomalia. Precisamos recriar as teorias sobre a sociedade humana para que a gente possa dizer que temos um futurismo de qualidade. Sem esse futurismo de qualidade, a gente não consegue entender o que está acontecendo e não consegue tomar as decisões adequadas para lidar melhor com esse futuro que se avizinha. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito com esse mimimi que está no mercado. E você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros três anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso. E depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21-99-608-6422 Vou repetir. 21-99-608-6422 Nepô, eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal.